Boa tarde a todos e todas, meu nome é Adriano, estou aqui com o João Oscar, nós fazemos parte da instituição Com Causa, nós somos a Baixada Fluminense, temos também um espaço aqui no centro do Rio de Janeiro e a gente está se somando nessa marcha, que nesse momento de emergência climática, a gente também tem uma emergência social, a gente vê cada vez mais as populações mais vulneráveis sofrendo com todas as mudanças, seja pelo clima, seja pela onda de um novo fascismo que vem marchando pelo mundo. Então é mais do que necessário que a gente esteja novamente reorganizado, quem é mais antigo como eu, nas ruas e uma galeria mais nova, também nas redes, de forma que nós perdemos o Brasil, perdemos a humanização, exatamente nesse corredores obscuros lá nas redes sociais e que a gente precisa estar organizado novamente. Então toda a mobilização é hoje extremamente relevante, pode ser presencial aqui ou pode ser compartilhando conhecimento através de nossas redes sociais, através da comunicação e no dia a dia das nossas relações. Então a gente quer se colocar à disposição de todas as pessoas para estar junto construindo essa nova agenda. Obrigado.